MÚSICA 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 Se virar imperador romano, fi, tá ligado? Eu trouxe o saco, só Que eu entrei aqui no apartamento do Playboy, só Eu falei, eu vou passar um pretinho nas rodas, fi Ele falou, pode passar, só Aí eu passei um brother meu, só Ele falou, o que é isso? Eu falei, chama o pretinho, só Você mandou um passeio nas rodas, só Eu sou seu brother, não, fi Eu sou policial, só Eu falei, não, tem que alimentar minhas crianças, só Gente, pega meu lixo, os gororos Como, meu amigo, tudo bom? Vamos Bem-vindo em casa, aliás Obrigado pela parte da senhora morte Você já resolveu esse problema? Já tá resolvido? O seu saco já almoçou hoje, não? Não, não sei não Vou fazer feijão pra você então, amigo O louco do saco hoje aqui no Rolê Gourmet Especial feijão Eu vou embora com o saco Um brinde ao louco do saco Louco do saco, obrigado, mano Veio de Belo Horizonte até aqui Só pra fazer um feijão pra nós, ó Valeu, louco do saco Produção do caralho E hoje vamos fazer aqui o feijão Que temos agora pra apresentar os nossos ingredientes O satirzinho, tudo bom? Meu nome é Legião Chega aqui, ô Roberto Russo Roberto Russo Vem cá, hoje eu vou fazer um feijão Por favor, acompanhe comigo os ingredientes Esse não é ingrediente que me interessa O que me interessa é o porco Então, ó, feijão O feijão, que ele não vai falar do feijão, tudo bem A farinha te leva pro mundo dos eions É através da farinha que se ganha velocidade Essa folha veio da tundra É a folha comida pelo próprio Iac O cocô em tablete é usado para dar um sabor nefasto e malévoa Esse aqui, esse aqui, na verdade Esse aqui é caldo de carne Um brinde ao caldo de carne É ouro? Isso é ouro? Um ovinho cocido Não vem com suas bandigas, alquimista O que nós temos aqui para o nosso... Temos aqui o pênis de um porco Linguicinha defumada, em outras palavras Cebola picada, alho picado E esse aqui, vamos desafiar O que é isso aqui, Legião? Isso é o cabelo do próprio Odinho? Exatamente, chamado cebolinha Vamos fazer feijão pra vocês hoje Fecha a cortina Acho que já tinha fechado antes Mas tudo bem de novo Um brinde ao João Um brinde ao João A mim Que é o Chico Anísio da Deep Web Vamos lá, hoje o João vai fazer o que? O nosso feijão Já comeu feijão? Que pergunta idiota, né? Cara, não, eu nunca comi feijão O que é isso, mano? Simão eu aqui olhando e falei Caralho, isso é o meu passou, cara Primeiro, tudo, o disclaimer do nosso vídeo de hoje Disclaimer do vídeo de hoje Estamos com outro cameraman No vídeo de hoje Zema? Felipe tava de molho gripado A gente ainda te ama Felipe Mas é um amor poligâmico agora Hoje o disclaimer é esse Hoje a gente vai fazer feijão Uma receita que, cara A maioria das pessoas tem medo Fala, porra, feijão Vai dar de pressão Vai explodir, não sei o que Não, é fácil A gente vai mostrar pra você como faz Só que Eu sei que as pessoas têm as suas receitas Da mamãe, da vovó Aqui é a nossa Se você discorda da nossa Torne a gente a nossa sua mãe É, pode crer A gente pode ser a sua mãe Ou sua avó também E daqui a 40 anos Talvez eu ou o PC Sejamos a sua avó A gente nunca sabe o que a tecnologia Pode fazer pra gente no futuro Hoje em dia é que esse coisa do computador, né Porra, meu Você pega assim o cara Põe no computador Ele vira dois, cara, meu É, meu Ó, vou te ensinar aqui Qual é que é O feijão Infelizmente ele já começa com o quê? Com a segregação Você vai ter que escolher o seu feijão O feijão não é um negócio democrático, não E aí você vai pegar os feijões aqui, ó Não tão bacana, ó Esse feijãozinho, ó Tá zoado A ideia é a gente pegar todos os que não se encaixam No nosso padrão de beleza do feijão Se eu acho que um feijão vai roubar o meu relógio Eu tiro ele da receita Exatamente Mas não se preocupe Um dia a revolução será feita E aí eles vão, ó Meter-se no paredão, viu? Não se preocupa Sua hora vai chegar esses feijões bons Ó, é assim Essa é a parte Mas não estariam esses feijões Recebendo dos feijões pretos Algum tipo de dinheiro Pra publicar propaganda a favor desse feijão? Ó, me ajudem aqui a separar, ó Puta, tem até pedra no meio João Ele tem um canal que se chama Satirismo Você pode checar o canal Vai ter o link em algum lugar do post Aqui, ó Tá aqui o link do Satirismo E também você pode ver os postos deles no nosso blog Que é maspochavida.blog.br Que ele foi nomeado Agora Sim, sim Ajoelha aí, João Colaborador oficial do blog do Maspochavida Oficialmente nomeado Eu só não boto a corda no seu pescoço Porque eu ainda não sou maçom Um dia eu vou ser Ó, seguinte Então acho que o nosso feijão já tá mais ou menos aqui escolhido Vamos para o fogão Uma receita bem fogão agora Uma receita bem fogão Vem comigo Eu gosto das receitas que usa o fogão Eu acho que é interessante Seguinte, o feijão O importante dele é ter bastante água Então a medida, tá? Você vai colocar uma medida de feijão Opa! Então a gente vai pegar a nossa panela de pressão Que você pode ter medo Mas a gente vai provar pra você que não é uma bomba hoje E três ou quatro porções de água O interessante da água é que é melhor sobrar do que faltar Se você fizer um feijão com caldo muito ralo Dá pra você engrossar Agora se faltar água, aí vai complicar depois A gente tem aqui feijão e, sei lá, uns dois, três dedos acima de água Então vamos botar no fogo aqui Junto com um tablete e meio de caldo de carne E eu vou pegar aqui o bacon Que a gente vai usar Cortei aqui o corinho dele só Vou colocar aqui também o corinho dele Pra dar o gosto Pra dar o gostinho E uma folha de louro Isso aqui, cara, por incrível que pareça Eu sempre achei uma frescura Mas eu fiz feijão ontem na minha casa E dá uma puta diferença Ó, vamos dar uma mexida aqui Só pra dissolver o nosso caldinho de carne E vamos tampar Esse é o salto de fé da receita Onde a gente vai tampar E vai começar a fazer um barulho escoto Tavião, nossa, tem muita gente que tá iniciando na culinária em casa Muita, muita gente Tira a tampa e põe de novo Que essa é uma parte que muita gente que tem problema com panela de pressão Não consegue fazer nem a minha de facada É, é verdade Essa é a hora que você grita Mãe Você pega a sua panela Você vai ver que ela é oval Se você tentar botar assim, ó Não vai conseguir Essa é a mesma mentalidade do cachorro Que tenta passar com um graveto desse tamanho numa porta Que ele não consegue Você pega e enfia assim De ladinho De coen, né? Que a gente chama De ladinho é muito melhor Virou Passou Fatiu Trava a panela de pressão Trava a panela de pressão Uma coisa Isso aqui é o crucial da panela de pressão É por aqui que vai sair o vapor e tal a pressão Se você não lavar isso aqui direito Enfiar aqui um negocinho pra limpar Vai explodir a sua casa Ela explode assim, ó Parra A parte de baixo Afunda o seu fogão A parte de cima Arrompa o seu teto Incrusta no teto, cara Já aconteceu isso com a casa Minha avó Se alguém tiver tendo uma possessão demoníaca Tiver no teto Pode morrer Pode morrer também Pode morrer Ou pode se livrar do demônio Que vai ser um grande avanço Um brinde à possessão demoníaca Um brinde à possessão demoníaca Por quê? Por que não? Passou 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 Agora é um trabalho de ouvido, ó Tá ouvindo? Tá baixinho Tá baixinho Nós estamos aqui em fogo alto Quando ele começar a ficar mais intenso A gente vai baixar o fogo Você vai pegar o seu negócio aqui, ó Ainda não tá com pressão Ó, tá vendo? Começou a pegar a pressão Essa é a nossa deixa Para abaixar o fogo Deixar em fogo médio E a gente vai colocar aqui 25 minutos 25 minutos Um brinde aos 25 minutos Pode acontecer várias coisas importantes na sua vida Várias coisas A gente vai jogar Magic 2 mais 5, 7 Menos 1, 6 Vezes 111 6, 166 Coincidência Jogar Magic bêbado é complicado Já que você me atacou E você é um cara ruim, cara Você matou meu Jace Eu viro meu nível Mizete Para comprar uma carta E eu gasto ele pelo curso de Miracle Todo mundo descarta a mão e compra 7 cartas Ai, caralho Meio que me fudir aqui, cara Eu compro uma carta do meu turno Opa, você tomou mais um de dano Seu dano vai virar de você Temos um pequeno comprou contra você Compro 4 cartas, você toma mais 4 Desce um Gingitáxias Na hora que eu terminar esse meu turno Eu vou comprar 7 cartas E você vai morrer Inclusive, agora que eu não pago mais para jogar Opa, parece que o nosso feijão ficou pronto Infelizmente vou ter que parar o jogo, João Depois continuo, meu cara Esse negócio é um problema Essa aqui, ó Opa, depois da volta Isso é medo de perder no match É por isso Que a gente usa copo de plástico aqui em casa Derruba o garrafo E se enlaça tudo Você tá bêbado, você tá bêbado Você tá bêbado Você vai cortar o seu dedo Aí, viu? Enquanto eles estão limpando aqui a cagada que eu fiz A gente vai desligar o nosso fogo Depois de 25 minutos Ele vai continuar ainda com um pouco de pressão Se você fizer assim, ó Vai sair um monte de pressão Mas a gente vai deixar sair a pressão sozinha Isso vai demorar talvez uns 5, 10 minutos Isso vai dar o tempo Da gente limpar a sujeira que eu fiz Depois de toda essa lambança do caralho que eu fiz A gente vai comemorar com uma cerveja de playboy Exatamente A famosa cerveja do padre Masturbão Por que que a gente chama A cerveja trapista belga De a cerveja do padre Masturbão? Você vai ver que dentro dela Tem pequenos pedacinhos de lúpulo Que fazem parte de uma atração lenta Que é como se o padre tivesse masturbado dentro da cerveja Só pra você Sirva-nos Um brinde ao padre Masturbão Um brinde ao padre Masturbão Nossa, cara, é muito boa essa cerveja É gostoso mesmo, cara É muito gostoso, cara Padre Masturbão Mandou bem, mano Vamos abrir a nossa panela de pressão A panela de pressão Ela não abre se não tivesse saído a pressão Tá vendo? Eu soltei aqui o nosso, né O lacre de segurança O bondage dele aqui E se ela tivesse com pressão ainda Ela não ia abrir Mas, ó, ela abriu O caldo ainda não está o ideal ainda Vocês vão ver que o nosso feijão Ele não está... Tá meio durinho, tá não? Sim Porque ele ainda não terminou de ser cozido Agora a gente vai, né Tirar ele aqui da pressão E vamos fazer o tempero dele Eu peguei um bacon E cortei em pedaços generosos E vou colocar ele aqui, ó Aqui a gente vai colocar Alho picadinho Cebola Vou pegar uma colherona Esse é o tempero do nosso feijão Porque agora a gente vai colocar As nossas linguicinhas Você vai botar de volta Nossa senhora E aqui, ó Você pode ver O feijão, ele está um pouquinho duro Você pode ou fechar de novo Ou o que eu vou fazer aqui, ó Que eu vou deixar mais uns 10, 15 minutos Eu vou deixar aqui ele fervendo Que ele vai terminar de cozinhar sozinho Ficou pronto o nosso feijão Ó Ficou grossasso o caldo aqui Cara, o cheiro disso aqui está maravilhoso Mas Não diga ainda quanto vale isso Porque esse é o feijão comum Esse é o feijão do Cleber Pá, pá, pá Ficou pronto isso aqui Vamos pro feijão tropeiro Um brinde ao feijão tropeiro Vamos fazer o feijão tropeiro Tropeiro Aí Satanás está com nós Tropeirinho, vamos colocar agora Cebola Vamos colocar o nosso feijãozinho. Esse feijão é um feijão que eu coloquei bem pouco caldo. Agora a gente vai colocar a farinha. Quem que é o agente homenageando a farinha? Cazuza. Cazuza, Cazuza. Um abraço pra você, meu amigo. Vai colocando e vai mexendo, ó. Agora a gente vai colocar o nosso ovinho cozido picado. Esse vai dar todo um colorido. E aí você pode falar, ah, mas isso aqui não tá tão bonito. E agora vai ficar bonito, cara. O que a gente vai usar aqui? O que que é? A barba do o que que foi isso aqui? O cabelo de jardim. Um brinde a experimentar o nosso feijão. Um brinde ao louco do saco também. Um brinde ao louco do saco. Depois de mim sou eu, filho. Tá bom pra car... O louco do saco não conseguiu esperar. Vamos experimentar aqui, PC. Tá comendo legumina, filho. Nossa, tá muito gostoso, cara. Tá muito bom, filho. Esse é o feijão tropeiro, tropeirinho. Um brinde. Vou comer até o louco, filho. Tá afim. Vou comer até semana que vem. Tchau. Eeeeee! Eeeeee! Tchau.